Alô amigo sanfoneiro, olha aí ó, que máquina, que nave pessoal, você que sonha em ter uma cor de um desse, você que toca profissionalmente na noite aí ó, olha aí o escandale duplo caçoto, vozes bince, terça de voz, com teclado perolizado preto italiano, tampa escandale air, tá? Tá? Baixos preto perolado também, tá? Perolizado preto, instrumento profissional com desmanche lateral, vou dar uma tocada, vou dar uma testada, você que tá assistindo a gente aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma promoção, comenta aí embaixo o que você achou do som dessa acordeona aí, vamos tocar umas modas nela aí, bem gostosa, passar os registros, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Pessoal, não tem nem muito o que falar do instrumento desse aqui, tá? Isso aqui é alto padrão, altíssimo nível. Você que procura um instrumento que está espetacular. Olha aí, ó. Estou gravando aqui na claridade da minha casa aqui, ó. Perceba, não tem detalhes no instrumento, tá? Celuloide está perfeito. Fole e pressão total. Instrumento afinadíssimo. Esse teclado dela é maravilhoso, tá? Preto perolado. Vamos aos registros. Vamos demonstrar os registros para vocês. Primeiro timbre dela, o basson, né? Bandónio. 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 Larinete. 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 O oboe é dela aqui, né, pessoal? Larinete. Órgão, oitavado, né? Larinete. 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 e aí pessoal tem um master né é só um dos instrumentos que eu vi com o timbre mais bonito assim timbre limpo mesmo para gravar para gravação para dvd perfeita pessoal a afinação é limpa o bandolho Clarim Robo M Pincoli Baixaria Master Master Natural Pessoal, perfeito o timbre O som é demais A A B A B B A B Acordeon Escandale, duplo caçoto, terça de voz. Vozes Binci, anos 60, intacta e impecável, tá? R$ 28 mil o valor é a vista mais frete, em caso de troca é outro valor. Curte o canal, se inscreve, compartilha. Aqui pela sua top acordeões é apresentado esse belíssimo instrumento para você músico profissional. Isso aqui não tem, isso aqui é um carro-chefe. Na onde você chegar, você vai ser respeitado com um instrumento desse, viu? Esqueça qualquer som, essa aqui é... O som é demais, pessoal. Um abraço para vocês, Deus abençoe, tchau, tchau.